Eu sou o Matheus, zagueiro vindo do CSA. Eu acho que eu sou um zagueiro técnico, mas foi aquela pegada que a gente tem que sempre ter, de marcação, que a nossa primeira função é evitar os gols, então eu acho que eu sou um zagueiro que tem qualidade na saída de jogo e tem uma boa bola aérea defensiva e ofensiva. O projeto é a mesma coisa que a gente conseguiu fazer no CSA esse ano passado, que passou. Fazer um bom trabalho, um bom paranaense, buscar o título, quem sabe, e já se preparando para a Série B e colocar o Paraná na Série A novamente. Pela nossa idade também, pelo que a gente já viveu no futebol, eu acho que a gente pode passar um pouco de experiência, um pouco de sabedoria para a molecada mais nova, que com certeza eu acompanhei alguns jogos do Paraná na Série A e vi que tem uns garotos com muita qualidade e se Deus quiser essa mescla aí vai dar bons frutos. Mas eu fiquei impressionado, eu acho que o Paraná se estruturou muito bem do ano passado para esse ano e fiquei muito surpreendido, uma surpresa muito boa e o Paraná tem tudo para buscar o acesso, buscar o título do Paranaense, porque com essa estrutura que o clube dá hoje para os atletas, não falta nada com qualquer outro clube.